Então, você estar organizado, posicionamento, organizado, alinhado, te ajuda a interagir melhor com a vida. Por exemplo, um paciente que ele senta assim, ele tá olhando pra baixo, ele não tá olhando pra você. Então, se eu consigo organizar ele melhor, o melhor possível, levantar a cabecinha dele, ele tá tendo um contato visual muito melhor com você. Ele tá vendo a vida melhor. E isso ajuda muito no desenvolvimento cognitivo e principalmente, gente, vamos ser sinceros, no desenvolvimento social, de com a família, com os amigos, com a vida na escola. Então, todo esse alinhamento, ele é muito importante pra essa inserção na vida, né? E outra coisa que o teratógrafo gera muito, né, que é esse alinhamento. Esse alinhamento faz o quê? Ele evita todas essas deformidades ósseas, que eu acho que é um dos grandes achados pra mim e que ajudaram muitas crianças. De novo, pensando na neuroplasticidade, o corpo, ele se adapta à sua história de uso. Então, quanto mais organizado eu tiver, melhor posicionado eu tiver e quantas mais repetições eu fizer alinhado, melhor eu vou me sair na próxima vez dessa repetição. E mais o meu corpo vai entender.